Já faz tempo eu não te vejo sorrir Já faz tempo eu não te vejo sonhar Chama geral pra sair por aí Curtir o que a vida tem pra mostrar Alguma coisa levou seu humor E nessas linhas ela deu um nó Mas olha só o que eu vou te dizer Tenha certeza que não está só Reúna as coisas dentro de você Há muita coisa boa pra viver O mundo é lindo além da sua janela Vem aí eu mostro tudo pra você Vem cá menina me dê sua mão Um ombro amigo veio pra ajudar Eu sei que eu não sou nem um super herói Mas eu faço tudo pra virar E mostrar que a vida é difícil Mas sempre o jogo vira e tudo começa a melhorar Que as energias amanhã te revigorem E façam sua alegria transbordar Esse sorriso volte a brilhar Transformando nossos dias ruins Em parques pra brincar Em festas pra brindar Em camas pra descansar Ai menina não desista de viver Não desista de sonhar Nunca deixe de brindar Em sua volta todos vão estar Preparados pro que der e vier E quando tudo parecer o fim é só recomeçar Já foi tempo eu não te ver sorrir Já foi tempo eu não te ver sorrir Já foi tempo eu não te ver sorrir Já foi tempo eu não te ver sonhar Chamar geral pra sair por aí Curtir o que a vida tem pra mostrar Alguma coisa levou seu humor E nessas linhas ela deu um nó Mas olha só o que eu vou te dizer Tenha certeza que não está só Reúna as coisas dentro de você Há muita coisa boa pra viver O mundo é lindo além da sua janela Vem aí eu mostro tudo pra você Vem cá menina, me dê sua mão Um ombro amigo veio pra ajudar Eu sei que eu não sou nenhum super herói Mas eu faço tudo pra virar E mostrar que a vida é difícil Mas sempre o jogo vira e tudo começa a melhorar Que as energias do amanhã te revigorem E façam sua alegria transbordar Que esse sorriso volte a brilhar Transformando nossos dias ruins Em parques pra brincar Em festas pra brindar Em camas pra descansar Menina, não desista de viver Não desista de viver Não desista de sonhar Nunca deixe de brindar E a sua volta muitos vão sorrir A sua volta todos vão estar Preparados pro que deve que é E quando tudo parecer o fim é só recomeçar Menina, não desista de viver Não desista de sonhar Nunca deixe de brindar E a sua volta muitos vão sorrir A sua volta todos vão estar Preparados pro que deve que é E quando tudo parecer o fim é só recomeçar A sua volta todos vão irpan u swans Obrigado.